Deixa eu ir lá para as ruas de Três Lagoas, ao vivo com Alfredo Neto, e as ocorrências do setor policial. Alfredo, bom dia novamente. Olá, bom dia Israel, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Vamos agora falar do setor policial, Israel. Ontem, uma mulher foi presa por furto após ser flagrada pela vítima, tentando arrombar a casa dele, ali no bairro Santa Rita. Por volta de 16 horas e 30 minutos, policiais militares da Rádio Patrulha foram até o local, na rua Antoniel Cartoso da Cunha, onde uma mulher teria sido avistada pela vítima em cima do muro e dentro da casa um homem estaria forçando a janela para poder arrombá-la. Ao perceber que a vítima havia chegado, o homem saiu pulando o muro dos fundos e fugiu. Já a mulher, que tentava dar cobertura ao companheiro para furtar a casa, disfarçou, saiu andando ali sem dar muita conversa para a vítima, mas, como a polícia havia sido chamada, essa mulher acabou sendo detida dentro da casa de um vizinho, aonde tentou se esconder, mas tentou ali dar uma desculpa, que não teria furtado, teria só passando pelo local, que já cometeu vários crimes no passado, mas estaria uma pessoa limpa, sem drogas, e que estaria mudando de vida. Mesmo assim, a história não colou, foi levada para a delegacia, aonde foi autuada por furto. Durante esse momento ali na delegacia que a mulher era autuada, vídeos de uma loja, aonde vende peças íntimas na área central, e que teria sido furtada durante a madrugada, foram divulgadas, aonde esta mulher estaria com uma comparsa durante a madrugada de ontem, fazendo furto de vários produtos de vestuário e dinheiro do caixa. Por volta de 1h40 da manhã até as 4h, esta mulher que foi flagrada furtando a casa do Santa Rita, ela teria sido avistada por uma câmera, uma câmera de circuito interno, em frente a uma loja, fazendo ali uma tentativa de forçar o arrombamento da porta dessa loja. Após conseguir quebrar o miolo das chaves dessa porta, ela deu uma volta no quarteirão, voltou com uma comparsa, invadiu essa loja, fez um verdadeiro limpa e foi embora. Ela tentou se esconder durante a madrugada nesse furto usando uma blusa com touca, mas a tatuagem no braço direito e o relógio preto no braço esquerdo e a roupa que ela usava eram os mesmos que ela teria sido flagrada no crime durante a tarde no bairro Santa Rita. Agora, presa por furto e tentativa de furto, a polícia espera que esta mulher dê um pouco de tranquilidade para os moradores de Santa Rita, já que eles acreditam que ela, mais os comparsas usuários de droga, sejam responsáveis por mais de 50% dos crimes de furto, invasão de residências e danos registrados naquela região do bairro Santa Rita. Israel.